Oi, oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre cuidados com cabelo pro verão e eu vou mostrar os produtos que eu comprei nesses últimos tempos pra cuidar do meu cabelo durante essa estação, que é um pouco mais... requer um pouco mais de cuidado, né? Porque a gente fica muito exposto ao sol e além disso a gente fica muito ao ar livre, né? Então tem muito vento, o meu cabelo é um cabelo muito fino, então eu tenho uma dificuldade, assim, de tratar ele. Mas eu tô passando uma linha que eu vou mostrar aqui pra vocês, que eu tô gostando muito. Inclusive eu passei ela e deixei secar ao natural, então aqui o meu cabelo não tá nem com secador e nem com babyliss, nem nada, ele é assim naturalmente depois de usar essa linha. Então eu já vou começar com ela porque, como eu já tô falando dela, é uma linha que o meu próprio cabeleireiro Lucas, desde o Lucas, ele indicou. E eu acabei comprando numa promoção no site da Época Cosméticos. Essa linha aqui, ó, da Boreal Professional, chama Siri Expert Pro Longer, que é uma linha pra cabelos compridos, pro cuidado com as pontas principalmente. Enfim, é pra cabelos longos, o Lucas falou que ele é muito bom pra cabelos finos também. Então eu resolvi comprar o shampoo, que ele vem nesse frasco bem grande, ele tá em 500ml, eu achei bom, porque eu acabo usando bem mais o shampoo do que o condicionador. Mas comprei também o condicionador, que é esse aqui. É um frasco bem menor, deixa eu mostrar pra vocês a diferença, pra vocês terem uma ideia. O condicionador tem 200ml, então ele fica assim no meu banheiro. Eu tô usando então o shampoo, condicionador e comprei também esse aqui que é creme pra pentear. E aí, esse creme pra pentear é aquele estilo sem enxágue. Então eu uso no banho esses dois, o shampoo e o condicionador, e depois eu passo esse aqui. Então o que eu acho? Que comecei a usar há pouco tempo, então essa coisa do cabelo fragilizado, ela necessita de um pouco mais de tempo, né, de cuidado, e não assim, no mesmo dia o seu cabelo vai melhorar. Mas eu tô vendo uma diferença muito grande, muito boa, tô gostando muito dessa linha aqui de produtos da L'Oreal. Tem tempo que eu não uso, assim, uma linha completa e tão profissional, assim, né, eu tava usando produtos mais de farmácia e tal. Então eu tô sentindo bastante diferença no meu cabelo, tô super satisfeita com a cor que ele tá tomando, também porque eu tô pegando mais sol, e ele tá ficando brilhoso. Aqui em cima ele fica liso, e aí só aqui embaixo que ele fica um pouco mais ondulado, mas de qualquer forma o meu cabelo secando, assim, ao natural, ele sempre fica um pouco mais ondulado embaixo. Só que ele tá, assim, um pouco mais uniforme, sabe? Eu acho que quando eu não tava usando essa linha, ele tava meio que, tipo, ele secava meio desregulado, assim. E hoje em dia eu tô conseguindo secar ao natural e já sair de casa, se eu quiser eu posso sair assim, né? Então isso conta muitos pontos pra essa linha, tô curtindo. Aí, gente, eu vou deixar aqui embaixo o link pra esses produtos que eu tô mostrando aqui hoje. Aí vocês podem entrar, pesquisar mais, ver se é o produto ideal pra vocês também, porque lógico que eu tô comprando produtos específicos pro meu tipo de cabelo e pras recomendações que me fazem, né? Então, se o seu tipo de cabelo é parecido com o meu, pode ser que funcione bem pra você também. Mas pode ser que não. Então, o produto é isso, né? A gente tem que ir testando. E eu tô vindo aqui com algumas dicas que eu acho que são válidas pra mim, que podem servir pra vocês também. Então vamos para o próximo. Esse aqui é um produto que eu adoro, que é o BB Cream Capilar da Dermage. Ele tem 10 benefícios em um. E eu já vou explicar pra vocês quais são esses 10 benefícios. Mas antes disso, explicando um pouquinho melhor, ele é um complexo multireparador e hidratante. Ou seja, é como se fosse uma máscara mesmo. Você pode usar deixando agir por algum tempo no cabelo, ou você pode só deixar e enxaguar. E você pode usar também como levin, que no caso de você usar com o cabelo seco. Você não precisa necessariamente usar no banho. Você pode usar fora, né? Ou cabelo seco ou molhado. E você pode usar também como máscara, como eu falei. Que você deixa 3 minutinhos no cabelo e depois enxágua, que é o que eu gosto de fazer. Eu uso sempre ele no banho. Eu deixo até ele junto com essa outra linha, assim, lado a lado. Porque de vez em quando eu uso esse aqui, tipo, uma vez por semana, assim. É sempre bom também a gente usar produtos diferentes, né? Pro cabelo não acostumar só com uma coisa. Então, assim, vamos aos 10 benefícios desse produto. Ó, proteção solar. O que é ótimo pro verão. Proteção térmica também. Hidratação profunda. Acho que o que o cabelo mais gosta, assim, nessa época de verão, sol, praia, é hidratação. É o fortalecimento dos fios. A prevenção de pontas duplas. Nossa, gente, eu tinha muita ponta dupla antigamente. Ainda bem que hoje em dia eu não tenho tanta. Mas mesmo assim, de vez em quando aparece. Preservação da coloração. Isso é muito importante pra cabelos tingidos, principalmente durante o verão, que acaba desbotando um pouquinho mais o cabelo. Redução de volume. Redução de frizz. Luminosidade e maciez. Maciez e luminosidade, eu sempre observo que quando eu passo um produto que meu cabelo não tá acostumado, mas que ele gosta, ele traz bastante maciez e luminosidade. O frizz. Eu tinha muito frizz antigamente, agora eu tenho fases, assim, que eu tenho frizz, mas agora eu acho que é o momento que eu não tô com muito frizz, por exemplo. Então eu tô curtindo esse momento do meu cabelo. E sim, gente, eu tenho esses baby hairs aqui que eu já tentei dar um jeito nisso, mas não consegui. E provavelmente não vou conseguir. Então, continuo gostando deles, deixo eles aqui quietinhos. E eu gosto de usar o cabelo, tipo, pra lá, pra cá. E acaba que esses cabelinhos ficam meio que escondidos. Então tá de boa, né? Ah, e tenham em mente que se eu fizesse uma escova ou um babyliss, alguma coisa no cabelo, depois de passar esses produtos que eu tô passando, é lógico que ele ia ficar mais, assim, apresentável, ia parecer que eu tava pronta pra um evento, pra umas fotos e tal. Mas como eu tô aqui viajando, super de boa, relax, na praia, eu tô tentando evitar usar essas coisas que estragam, né, o cabelo. Que é o secador, a chapinha, o babyliss. Eu uso muito de vez em quando. Então aqui não tem porquê usar, tô deixando bem natural mesmo e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Como no verão, principalmente, eu gosto dele mais natural e por isso também que eu acabo investindo um pouco mais em produtos de qualidade. Bom, eu já comentei com vocês que eu gosto muito também da Vizcaia, que é uma marca também de produtos pra cabelo. E eu uso uma linha muito boa, que se chama Botanic, da Vizcaia. Mas eu estava na farmácia lá na Venança, no Rio, e tinha uma moça que trabalhava na Vizcaia, meio que fazendo uma... aquela tipo de consultoria, assim, sabe, pros clientes. Então ela me convenceu de comprar esses dois aqui, que são shampoo e máscara de nutrição profunda e maciez extrema. Eu expliquei pra ela um pouquinho das minhas questões com cabelo e ela disse que eu deveria testar esse de nutrição ao invés de testar o de hidratação, porque eu já tinha falado também que eu já tenho shampoo e condicionador de hidratação. Então ela falou pra eu revezar esses aqui de nutrição com os outros que eu já uso. E eu confesso que eu ainda não testei essa linha aqui. Testei outra linha da Vizcaia que eu gostei muito, então tô super esperançosa, assim, super animada pra testar essa aqui. Bom, ele promete deixar os cabelos duas vezes mais nutridos para fios danificados. Então também acho bom durante esse período do verão, porque com certeza os cabelos ficam bem mais danificados do que em outras épocas, né, em outras estações. Ele é composto de óleos vegetais, tem coco, macadâmia e seis óleos especiais a mais. Girassol, linhaça, abacate, argã, oliva e jojoba. Ótimo. Bastante coisa natural, né? E também água termal com proteção UV. Ótimo também pro verão. Sem sal, uso diário. Bom, não vou usar todos os dias, eu vou usar naquele esquema meio que revezando, mas tá ótimo, espero que não me arrependa depois de testar, né, de usar. Porque a gente só sabe de fato depois que usa. E aí nessa mesma leva, né, no mesmo dia que eu fui lá na farmácia, eu ganhei algumas amostras grátis da Vizcaia de outros produtos, que eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é o Bios, é um shampoo e condicionador também, de lavanda. Deve ser uma delícia, pelo menos o cheirinho. E ele é vegano, tem água termal, sem sulfato, sal e parabéns, não testado em animais. O que mais? É pra hidratação e nutrição. Esse aqui, então, engloba as duas coisas, né? Tem, a gente costuma comprar ou uma linha de hidratação ou uma linha de nutrição. E esse daqui, ele tem tudo junto. Tá até escrito aqui, celebre as múltiplas possibilidades da natureza. Bios faz bem de verdade. É com óleo de argã e extrato de camomila naturais, certificados de orgânicos. Eu quero muito provar esse aqui também. Acho que eu já vou provar, inclusive, hoje. E depois eu volto aqui contando pra vocês um pouquinho de como que ficou o meu cabelo. Mas é muito bom pegar essas amostras grátis também, né? Eu adoro quando a gente ganha, assim, na farmácia e tal, esse tipo de coisa. Porque é uma forma da gente experimentar de graça, sem precisar investir muito num frasco grande, né? Eu parto do princípio de que se, na primeira vez que você usa o produto, o seu cabelo ficar muito bom, é porque ele é bom, né? Então, vale a pena comprar e continuar usando. Agora, se você passa uma vez e sentiu que não ficou muito bom, aí, assim, eu, por exemplo, nem continuo. E a última amostra grátis que eu recebi foi essa aqui, Freeze Control. É um levin multi, paraben free, dermatologicamente testado, pra usar depois do banho com cabelo úmido. Então, eu posso passar esses três, eu acho, né? O shampoo e condicionador dessa linha aqui e depois passar o levinho. Mas aí eu não vou saber, né? Qual que foi o que ficou bom. De qualquer forma, acho válido testar. Tem óleo de pequi. Nunca ouvi falar nisso. Vocês conhecem? Óleo de pequi. 72 horas de controle de freeze. Meu cabelo não tá com freeze. Acho que eu vou esperar esse aqui pra quando aquela época de freeze chegar. É, não vou usar esse agora. Vou testar esses dois, que aí eu vejo se funciona mesmo e deixar esse aqui pra depois. De qualquer forma, eu estou apresentando aqui pra vocês os produtos. Se vocês quiserem comprar pra testar também. Vou deixar aqui o link do produto grande, normal. Apesar desse aqui ser a amostra grátis. E por último, não vou mostrar agora mais shampoo e condicionador nem nada pro cabelo. Vou mostrar um produto que eu comprei pro banho também. Mas pra acompanhar, que é o sabonete. Esse aqui é o Olinda da L'Occitane. Ou L'Occitane, não sei como é que vocês falam aí. Adorei o cheiro e eu acabei comprando pras minhas clientes de Natal. Eu montei uma caixinha com vários produtos, assim, de autocuidado, bem-estar e tal. E aí um dos produtos que eu coloquei foi esse sabonete. E aí, é claro, eu comprei um pra mim também, porque eu queria experimentar. E adorei. E agora eu tenho uma série de produtinhos pra usar no banho. Testar. E posso até voltar aqui nos vlogs mostrando pra vocês. Olha, hoje eu usei, tá produto, gostei, amei, tá... E é isso. Bom, se você tem um cabelo, assim, como o meu, meio fino demais, quebradiço demais, se tiver alguma dica pra me passar, eu vou adorar também. Porque é muito difícil encontrar produtos que deixem o cabelo muito bom. Normalmente são produtos caros. E não é sempre que eu invisto. Assim, eu invisto mais no verão mesmo, nesses produtos. Mas é sempre bom a gente ter na manga, né, algumas opções. Então, se você tem um tipo de cabelo, assim, também, mais pro ondulado. É... Com uma certa química aqui, né. Eu faço umas luzes com o Lucas. Mas bem raramente também, coisa de 8 em 8 meses e tal. E durante o verão ele abre muito. A cor dele, né, fica mais claro. Ele fica muito diferente no verão. E é claro que com essa parte boa dele ficar mais iluminado e tal, também vem a parte ruim. Que ele não fica tão hidratado e tal. Mas faz parte, né, a gente tem que cuidar dos nossos fios enquanto eles ainda estão com poder. porque, sei lá, né, o cabelo... A gente vai ficando mais madura. O cabelo vai ficando uma textura estranha. Então, eu quero aproveitar muito e cuidar muito dele enquanto ele ainda tá jovem. Eu já tô com os fios brancos aqui. É que vocês não vão conseguir ver. Mas ainda bem que eu não puxei a minha mãe. Porque minha mãe começou a ter cabelo branco com, sei lá, 18 anos. E eu tô com 30. E tenho só alguns fiozinhos. Bom, gente, então é isso por hoje. E muito obrigada por assistirem esse vídeo até o final. Eu vou gravar um vídeo de produtos de maquiagem também, que vai ser o próximo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí dos meus produtinhos que eu comprei ultimamente pros cuidados com o verão. Em breve eu volto com mais novidades. Beijocas e até o próximo. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho